O que é? O que você ganha, hein, Ana? O que você ganha me criticando desse jeito? Ah, não é criticar, que coisa! Não, não é? Claro que é! Não, porque a Ana é a dona, é a santa Ana, não é? Ela nunca faz nada de errado, ela é maravilhosa! Não, pelo menos eu me esforço! É, eu tenho visto, eu tenho visto que você se esforçasse, não sei o que é que o meu marido... Cristina! Eu não vou ficar chupando o dedo, entendeu? Enquanto vocês ficam juntos, não! Você perdeu a cabeça, menina! Eu não sossego, eu não sossego, eu tenho visto que vocês dois... Para com isso, Cristina! Você tá ficando maluca! Agora, isso tem nome! Isso tem nome! Isso se chama adultério! Minha vida, Nossa Senhora! Mas, Fernando, ela me bateu! Você não vai fazer nada, eu disse a verdade! Tá vendo, Fábio? Tá vendo? Eu digo a verdade, nem o meu marido me defende! Cristina! Ai, meu Deus do céu! Ana, Ana, o Barreto tá te chamando, Ana! Mas o que que tá acontecendo nessa casa, meu Deus? Não toque milhos, Fernando! Você é o culpado de tudo! Eu vou fazer uma água com açúcar pra você! Não quero nada, Bah! Deixa de ser malcriada, Cristina! Você faz as coisas e depois ainda enjeita, ajuda! Ah, eu! Eu faço as coisas, né? Você sim! Você sim! Você não tinha nada que vir aqui pra fazer confusão! Falar com o Barreto e dizer aquelas coisas horrorosas pra sua irmã! Ai, meu Deus! Não adianta, não é? Não adianta! Pode acontecer qualquer coisa aqui dentro dessa casa que a Ana vai ser sempre a vítima e eu vou ser sempre a culpada de tudo! A Ana? É a Ana, sim! A Ana vira a cabeça do Luiz Fernando! Será que você não entende isso, Bah? Agora você pensa que é fácil? Você vem recebendo lição de morada da sua própria irmã enquanto ela... Quando ela o quê? Me diz... Me diz o que que a Ana fez de errado! Repete pra mim o que você disse pra ela lá dentro! Ah, Bah! Não vai dizer, não é? Pois eu digo! A única coisa que a Ana fez de errado é ter conhecido o pabão antes de você, ter gostado dele e ele dela! Nada mais! E se ela tem algum sentimento por ele, ela guarda bem guardadinho! Ela nunca te desrespeitou! Não foi? E nem ele! Eu já disse na minha cara que ama a Ana, que sempre amou a Ana! Ele disse isso muito tempo antes de se casar com você! E você devia ter pensado muito bem nisso naquele tempo, antes de roubar ele da sua irmã! Ah, Bah! A Bah me disse que você queria falar comigo! Por favor, Barreto, eu não quero mais discutir hoje! Você pode piorar! E se eu piorasse, você ia mesmo ficar preocupada? Claro, que pergunta boa! Ana, me perdoa pelo que eu disse antes... Mas você não pode imaginar como é terrível ficar aqui... Me sentindo inválido... Me sentindo inválido... Sem você... Eu tenho ciúmes, você me entende? Não! Você que não entende, Barreto! Você me conhece há tanto tempo... Você sabe que eu seria incapaz de fazer uma deslealdade! É, mas você me desobedeceu! Eu mandei o Luiz Fernando embora! Sem motivos! Ai, Barreto, eu não ia conseguir fazer nada naquele escritório sem a ajuda dele! É! É, você tem razão! Eu não tinha motivos reais, mas... Eu tinha fantasmas me atormentando! Mas, Ana... Entenda, há coisas naquele escritório... Que nem mesmo o Luiz Fernando pode fazer! Pelo menos, essa minha vontade você tem que respeitar! Mas como é que eu posso? Mande o Esteves falar comigo! Eu tenho uma série de instruções para dar para ele! Por favor! Vai, toma o café, já que você vai ficar mesmo esperando a Ana, né? Eu queria que a senhora me desculpasse por tudo isso... Mas isso que a Cristina falou não é verdade! Nada disso é verdade! A Ana é uma pessoa que seria incapaz... Eu sei, não precisa você falar isso para mim que eu sei! E a Cristina também sabe, viu? Tchau.